Eu sei que muita gente tem vontade de sair de casa, todo mundo em algum momento da vida ou a grande maioria das pessoas tem vontade de sair de casa, seja por motivo de má convivência com os pais ou com quem você mora, ou até mesmo pela necessidade de avançar, de se sentir independente, de precisar fazer alguma coisa fora do lugar que nasceu, isso é super normal. Como eu saí muito nova de casa, com 17 aninhos de idade, muita gente tem curiosidade de saber como é que foi, o que eu fiz, o porquê. Então hoje eu vou contar um pouquinho da minha história de como foi sair de casa e também vou dar dicas pra você que quer seguir o rumo aí, sozinha na vida ou sozinho na vida. Mas antes se inscreve aqui no meu canal, rumo a 200 mil inscritos, vai lá pro meu Instagram também e comenta aqui se você já mora sozinho ou não. Então vamos começar a minha história de vida, testemunho de Letícia Secato. Bom, eu nasci no interior do Espírito Santo, uma cidade de aproximadamente, não sei, acho que uns 80 mil habitantes, vai? O nome da cidade é Aracruz, pra quem não conhece, fica bem pertinho daqui de Vitória, mais ou menos uma hora e meia de carro. E minha mãe mora lá, meus pais são separados desde quando eu era bem pequena, então sempre morou eu, minha mãe e minha irmã nessa cidade de Aracruz. A minha irmã é mais velha que eu, bem mais velha que eu, bem velhinha, tipo Caduca, tô brincando. Ela vai ficar puta quando assistir. Enfim, minha irmã é uns 7 anos mais velha que eu e ela não optou por sair de casa, ela quis fazer tudo lá em Aracruz mesmo, em casa e tudo mais. E a minha mãe, ela tem uma loja de roupa, minha mãe é professora aposentada, ela tem uma loja de roupa, então a minha irmã, desde novinha, trabalha na loja ajudando minha mãe e eu sempre fui a irmã errada, tipo, nunca consegui me adaptar em trabalhar em loja, em atender pessoas, apesar de que eu acho que eu tenho um jeitinho, sabe? Mas eu acho que eu não tenho tanta paciência e eu sou do tipo que, ai, se eu não sonho com aquilo, eu não corro atrás, sabe? Tem que ter o meu perfil, tem que ter os meus sonhos plotados naquilo, senão eu não funciono. E aí aconteceu que quando eu entrei aí na juventude, adolescência para juventude, uns 16, 15, 16 anos, eu comecei, eu mudei de escola e isso mudou muito a minha cabeça lá minha mãe era cruz, porque as pessoas lá faziam o ensino médio já pensando em ir para uma escola federal ou para uma faculdade muito boa e até então o ensino não tinha passado pela minha cabeça, sabe? Eu sempre fui muito tranquila, nunca tive problema nenhum com os meus pais, aliás, com minha mãe, porque eu só morava com ela e eu acho que isso, às vezes, é a maior motivação para o adolescente ou para o jovem querer sair de casa, né? Ai, não mudou bem com a minha mãe ou com o meu pai, não vejo a ordem de ter minha liberdade, enfim. Eu nunca tive problema com isso, nunca fui uma adolescente que gostava muito de ser vida louca, então nunca tive problemas com a minha mãe de não deixar sair ou coisa do tipo. E, tipo, aonde eu queria sair a minha mãe sempre deixou, mas não era muita coisa, nunca fui muito vida louca, não, sempre fui paz, peace and love. Mas aí aconteceu que quando eu mudei de escola, minha cabeça mudou muito e eu fiquei com a necessidade de avançar, assim, eu não queria ter uma vida em Aracruz, era muito pequeno para mim, queria novos horizontes, queria estudar fora, enfim. E aí veio a ideia de me mudar para Vitória, que é a capital do Espírito Santo, que é onde estou nesse momento. Só que eu era muito nova, né, gente? Então, tipo assim, com 17 anos você não tem dinheiro, no caso nem com 25, aquelas. Daí eu prestei o vestibular, passei no vestibular e, cara, tinha 17 anos e precisava me mudar de Aracruz para Vitória para poder estudar. E aí eu escolhi estudar numa escola muito cara aqui de Vitória, na verdade eu acho que está entre as mais caras do país pelo meu curso. E como que faz, né? Tipo, minha família nunca foi milionária, nunca, apesar de ter gente que acha que sim, minha família nunca foi milionária. Então, é muito complicado você pagar uma faculdade muito cara e todos os custos de uma criança de 17 anos morando sozinha, que não trabalha. E aí, beleza, os primeiros seis meses eu fiquei... nem seis, acho que os quatro meses eu fiquei com uma tia minha. Era meio sufocante, assim, eu precisava me mudar para outro lugar, mesmo sabendo que era bem cara. Então, eu me mudei para uma república, morava num apartamento muito ruim, cara, muito ruim, mas, tipo assim, era o que dava. E imediatamente eu arrumei um estágio na própria faculdade, comecei a fazer esse estágio, ganhava muito pouquinho, mas, tipo assim, já ajudava nos cursos, sabe? Então, nessa etapa da minha vida eu nunca tive luxo, foi bem complicadinho na real. Mas eu tinha um objetivo por trás disso, então foi bem de boa. E na medida que o tempo foi passando, minha mãe me ajudando, meu pai também, dividindo as despesas, eu comecei a trabalhar também, e as coisas vão mudando e você vai se adaptando. Pagar aluguel não é fácil, porque é um custo alto que você tem todo mês, então quando você tem ajuda dos seus pais, no início, pelo menos, é sensacional. Como eu disse, eu não tinha problema nenhum com a minha família, nenhum de... Ai, não me dou bem com minha mãe, nenhum. Então, isso foi muito tranquilo, porque eu tomei essa decisão, minha mãe comprou a ideia e me ajudou nessa transição. Então, essa foi a minha história, não teve rebeldia nenhuma. Eu sempre fui uma menina muito madura. Na verdade, eu acho que eu amadureci até antes do que eu deveria. Eu não dei trabalho nenhum, cara. Eu saí do interior e vim pra cidade grande e não me achei por isso, sabe? Então, resumidamente, essa foi a minha transição saindo de casa. Isso já aconteceu há oito anos atrás. Então, pra você que tá pensando em morar sozinha ou sozinho, e é muito novo, ou não tem certeza se tem condição financeira pra isso, acho que a primeira coisa que você precisa pensar, qual é o motivo de eu querer sair de casa? E você vai sair de casa pra uma outra casa na mesma cidade que a sua, ou é pra um outro lugar? Porque se for pra um outro lugar, tipo uma outra cidade, provavelmente tem algum motivo, né? Estudos, namoro, enfim. Eu não sei qual é o seu motivo pra sair de casa, mas eu sei que, se o motivo for, não me dou bem com a minha família, você vai ter que ter muito cuidado na hora de sair de casa, porque, cara, muitas coisas podem acontecer em um mês de vida e pode ser que as coisas saiam do planejado. Você tem duas opções, ou você se planeja muito, mas muito, mas muito bem pra sair de casa, ou você espera o momento ideal, conversa com a sua família e vê se eles compram a ideia pra poder ter, né, alguém ali pra te ajudar nessas horas de desespero. Então, a minha primeira dica é essa, pensa bem, analisa tudo. A segunda dica é, faça um teste, cara, eu sei que isso é muito difícil, mas faça um teste pra ver se é o que você tá imaginando. Se você tá querendo mudar por capricho, tipo, não é uma necessidade de estudos ou coisa do tipo, eu acho que é legal você fazer algum tipo de test drive, assim, nem que seja alugar um hotel ou uma casa e ficar uma semana sozinho, pra você ver até onde você se encontra, assim, sabe, até onde aquilo é só uma loucura da sua cabeça ou não. A próxima dica, importantíssima dica, é o quê? Guarde muito dinheiro. Os economistas, no caso eu, pra quem não sabe, eu sou economista, recomendam que você já tenha um dinheiro guardado pra um ano de aluguel. Mas, querido, se você for esperar juntar dinheiro pra um ano de aluguel, você vai ficar, é muito tempo. A ideia de ter um ano é legal, porque geralmente o seu contrato é de um ano de locação do imóvel. Antes disso, você pode ter taxa pra poder sair. Por isso que é legal essa ideia de um ano, mas eu sei que é muito difícil. Então tenha pelo menos alguns mesesinhos guardados pra você não ter uma surpresa muito grande e conseguir se preparar pra qualquer problema que você tiver. Não adianta você sair de casa só com o seu dinheirinho ali do primeiro mês de aluguel, porque, querido, você vai voltar pra casa no segundo mês porque eles vão te despejar. Isso é muito sério. Encontre um aluguel que caiba no seu bolso, né? Esquece toda aquela coisa de casa de mãe, com luxo, tudo arrumadinho, bonitinho, imobiliado, porque isso não existe. Você até vai pensar, ai, quando eu tiver minha casa, eu vou comprar uma coisa que vai ficar assim, 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 e o meu coração vai ficar assim, assim, assim. Não, você não vai. Por que vai sair do seu bolso e você vai ver que você não vai gastar com isso? Então, esquece essa coisa de luxo, sabe? Mora num lugar simples, mas que dê no seu bolso. E, continuando nessa ideia de aluguel, se você não tiver ajuda de pessoas muito, muito estabilizadas, como seus pais ou amigos, procure um apartamento que seja direto com o dono. Porque, se você alugar de uma corretora, você vai precisar de fiador e não sei o quê, mil pessoas que tenham uma renda muito boa e um imóvel próprio pra assinar o documento por você. Senão, você não vai conseguir alugar. Fora as 480 taxas que você vai ter que pagar, taxa de pintura, taxa de incêndio, taxa de não sei o quê, enfim, é um parto, porque as corretoras querem sugar dinheiro de você o tempo inteiro. E a última dica preciosíssima é divida o apartamento com alguém. Não necessariamente um amigo, pode ser qualquer pessoa que esteja procurando um apartamento pra dividir. Por quê? Quando você divide um apartamento com alguém, você vai ter metade dos custos que você teria 100% sozinho. E é óbvio, gente, que tem mil coisas negativas, que às vezes você vai dividir com uma pessoa que não tem a mesma criação que você, que blá 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 blá. Mas, cara, você vai crescer muito com isso, porque você vai aprender a conviver com uma pessoa diferente de você. Isso é muito bom. Além de dividir os custos, você também vai dividir as suas tristezas e reclamações. Então, você não vai ficar muito sozinha. E é muito simples, cara. Se você tem problemas com algumas coisas, você pode colocar regras no seu apartamento. Sabe, isso é bem tranquilo se você tiver maturidade. O que falta um pouco quando a gente sai de casa muito novo. Faltou em mim, mas eu fui aprendendo com as cabeçadas da vida, insistindo na ideia, e até hoje eu moro sozinha e muito feliz. Eu acho que a experiência de morar sozinha deveria ser uma experiência obrigatória pra todos os jovens e os jovens do mundo, porque você amadurece anos pra frente do que você amadureceria morando com seus pais. Quero que você me conte aqui nos comentários se você já mora sozinho, como que é a experiência, se você sonha em morar, enfim. Vou responder todo mundo, tentando ajudar ao máximo, porque já tem bastante tempo que eu moro sozinha. E é isso. Um beijo. Tchau!